Olá, adeptos do Benfica! Antes de começarmos com as últimas novidades sobre o nosso grande glorioso, queremos pedir a sua ajuda. Inscreva-se no canal Notícias do Benfica, deixe o seu like e comentário no vídeo. E não se esqueça de ativar o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhuma atualização sobre o nosso querido clube. Vamos juntos manter a comunidade sempre informada. Vamos às notícias! Rafa Silva, ex-jogador internacional português, ainda não definiu seu futuro após optar por não renovar seu contrato com o Benfica. No entanto, parece ter uma clara preferência para a continuidade de sua carreira na próxima temporada. Segundo informações do jornalista italiano Jean-Louis Gilongari, Rafa tem como prioridade se juntar ao Al-Shabaab, clube da Arábia Saudita treinado pelo técnico português Vítor Pereira. Recentemente, Rafa recebeu uma proposta do Galatasaray, um dos principais clubes da Turquia. Apesar de atrativa, a oferta turca não se compara em termos financeiros à proposta do Al-Shabaab. Por essa razão, o jogador português mostra uma inclinação maior em seguir para o Oriente Médio. O Al-Shabaab foi um dos primeiros clubes a demonstrar interesse por Rafa Silva, mas as negociações enfrentaram obstáculos significativos, o que prolongou o processo e permitiu que clubes turcos entrassem na disputa. O principal entrave tem sido a aprovação necessária da Liga Saudita para que o clube possa avançar com a contratação do ex-jogador do Benfica. No cenário atual, o Al-Shabaab aguarda pacientemente a luz verde da Liga para finalizar a operação e assegurar a contratação de Rafa Silva. Enquanto isso, a expectativa é grande tanto por parte dos dirigentes do clube saudita quanto dos fãs, que aguardam ansiosos pela possível chegada de um jogador talentoso e experiente como Rafa. Essa transferência, se concretizada, poderá representar um passo importante na carreira do português, proporcionando-lhe novos desafios e uma valorização financeira significativa.